E olha, na área policial, um homicídio que aconteceu na zona leste de Teresina deixou aí o jovem identificado como Pedro Henrique Souza Santos, de apenas 21 anos, morto a tiros na tarde de ontem. O crime aconteceu na região da Grande Pedra Mole, na zona leste da nossa capital. Uma equipe da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal atenderam a ocorrência, isolaram o local até a chegada dos peritos do Instituto de Medicina Legal, da Polícia Científica e também os investigadores do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que vão indiciar aí, começar as investigações para tentar chegar ao autor ou os autores deste crime. Mais um homicídio registrado aí na capital piauiense. Também quem esteve por lá e acompanhou tudo foi o repórter Ivan Lima. Por volta das 14 horas e 30 minutos, moradores aqui da Avenida Josué Moura Santos, na região da Pedra Mole, ouviram cinco disparos de arma de fogo. Ao sair para olhar, dois homens e uma motocicleta estavam evadindo aqui do local. E quando se aproximaram, uma pessoa morta ali logo à frente. A vítima trata-se de Pedro Eric, de 20 anos de idade. Pedro Eric estava almoçando com um amigo, quando veio fotografar um jacaré, que estava aqui nas imediações e foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. A gente finalizou o serviço lá e viemos almoçar. Aí a gente pediu o almoço, terminou e ele foi para ali. Só para eu tirar uma foto aqui de jacaré? Tá bom, eu vou pedir a conta para a gente ir para casa. Aí quando eu olhei para ali, tinha dois rapazes ali, que atuaram cinco tiros e se mandaram. Principalmente, quantos disparos o senhor viu? Cinco tiros. Ele chegou a relatar se estava sendo ameaçado, o senhor? Não, não falou nada. Vocês vieram para casa só para almoçar? Só para almoçar e ir para casa. Eles dizem que o gás tinha acabado, eles dizem que mora almoçar aqui. Gente boa ali, é? É, gente boa. Conheci a família, todo mundo lá? Conheci agora porque o rapaz dele fala comigo agora. Ele perguntava também como foi que eu... Os familiares se encontram aqui no local. E a irmã do Eric também conversou com a nossa equipe. Uma pessoa brincalhona, que nunca fez mal para ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Um ótimo irmão. A gente brigava, eu e ele brigava muito. Mas era de vez em quando a gente era se cheirando. Como vocês receberam essa notícia? Foi um baque para a gente. Eu estava deitada em casa. Eu saí desmoronando tudo dentro de casa. Além de você, que é irmã, tem mais gente da família aqui? Tem. O meu pai está aqui. Um ano e um mês que minha mãe faleceu. Um ano e um mês que sua mãe faleceu e agora seu irmão. E agora mataram o meu irmão. Ele chegou a relatar se alguém estava ameaçando ele ou coisa do tipo? Não. Ele sofria ameaças? Não. Nunca. Tinha algum envolvimento com quem não prestava? Tinha problemas ruins? Não. A polícia militar chegou aqui no local, fez o isolamento para aguardar a chegada dos peritos e também do DHPP. De dois indivíduos, é uma motocicleta, teria efetivado vários disparos em direção aqui a uma pessoa. E essa pessoa teria vindo a óbito. Chegaram a fazer algum tipo de levantamento em torno desse crime? Não. Isso vai ficar a cargo da polícia civil, todo esse levantamento. Nós isolamos a área. O fato foi confirmado. Uma pessoa em óbito aqui no local. Algumas cápsulas do calibre .38 foi recolhida. Que eles jogaram, os indivíduos jogaram as cápsulas aqui próximas, aqui um condomínio. Todas as informações vão ser repassadas para a polícia civil. Então a vítima tem passagem, o senhor sabe dizer? De acordo com informações de pessoas que conhecem ele, lá da vizinhança, onde ele mora ali no Juruá, próximo à Nova FAP. A informação é que ele bebe, mas não tem envolvimento com droga, com crime. A informação dessas pessoas da vizinhança dele. Mas isso tudo vai ficar a cargo da polícia civil para fazer o levantamento e identificar realmente se ele teria algum envolvimento com o crime ou não. Aqui no local, o trabalho já está sendo finalizado por parte dos peritos criminais. Sob os olhares atentos dos policiais do DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Por aqui, a delegada Natália acompanhando tudo de perto. E o trabalho agora é tentar entender a motivação desse crime, já que a vítima não tinha passagem e todos falam que ele era uma pessoa de boa ídolo. Mas as características da qual ele foi atingido são características de execução. Agora, cabe o DHPP chegar até os envolvidos nesse crime. Com as imagens do Pangaré, Ivan Lima no rastro da notícia. Mais um homicídio registrado na capital piauiense nos últimos dias, desde o final de semana, tem sido recorrente. Quase que um homicídio por dia já registrado. A polícia tem feito sem seu trabalho. No entanto, a sociedade tem pedido esclarecimentos acerca desses crimes que acontecem diariamente nos últimos dias aqui na capital. O trabalho da Secretaria de Segurança Pública tem sido bastante intenso nessa área. No entanto, os criminosos ainda assim conseguem continuar agindo. Agora, segue os trabalhos de investigação para chegar ao autor desse crime. E o que teria motivado, principalmente, já que segundo familiares e amigos mais próximos, a vítima não tinha envolvimento com o mundo do crime, era uma pessoa que trabalhava e que pode ter sido alvo de um confundido, ter sido realmente um alvo errado. No entanto, somente a investigação da polícia, o laudo pericial, é que vão poder apontar realmente o que de fato aconteceu nesse crime. Então, vamos lá.